E parece que alguns desenvolvedores não estão contentes em ter que fazer jogos para o Xbox Series S não. Fala galera, beleza? Quem fala aqui é o Sandro, você está aqui no canal em análise e o papo de hoje é um pouco polêmico porque existem algumas conversas de alguns desenvolvedores que estão falando que o Xbox Series S está atrapalhando a geração. Bom, esse papo aí vem de muito tempo atrás, desde quando o Xbox Series S foi lançado já começou a existir esse tipo de conversa em que o Xbox Series S poderia eventualmente atrapalhar o desenvolvimento de jogos para a nova geração porque como ele é um console mais fraco do que os consoles mais potentes do mercado, que são o Xbox Series X e o PS5 os desenvolvedores teriam que fazer jogos que ficassem ali no meio termo, não conseguindo aproveitar totalmente o poder da nova geração já que o processamento do Series S não é tão parrudo quanto o processamento dos outros dois consoles da atual geração. Inclusive, recentemente a gente teve um desenvolvedor aí da Rocksteady que chamou o Xbox Series S de batata porque ele disse que o Xbox Series S estava atrapalhando o desenvolvimento de novos jogos e citou como exemplo o novo Gotham Knights que teria ficado com uma performance reduzida porque tiveram que fazer uma adaptação do jogo para o Xbox Series S. Mas não foi só esse camarada que reclamou do Xbox Series S não, tá? O Ian McClure, que é um artista de efeitos visuais, diz também que há muito tempo as desenvolvedoras vêm reclamando da obrigatoriedade de ter que lançar títulos para o Xbox Series S junto com os títulos para o Xbox Series X. Isso aí seria uma obrigatoriedade que a Microsoft exige dos desenvolvedores para que eles possam desenvolver os seus jogos para os consoles da Microsoft, tá? Teoricamente, a Microsoft exigiria que eles lançassem tanto para a Xbox Series X quanto para a Xbox Series S. Isso seria uma condição que a Microsoft colocaria ali para os desenvolvedores senão ela não aceitaria o jogo dentro da plataforma dela, tá? E parece que a galera vem reclamando já há um tempo. Os desenvolvedores vêm reclamando há algum tempo dessa exigência e eles vêm pedindo à Microsoft para que ela retire essa obrigatoriedade de lançar jogos também para o Xbox Series S e mantenha só para o Xbox Series X. Segundo ainda esse Ian McClure, a gente tem ouvido falar demais ultimamente desses assuntos porque lá no passado eles já se sentaram, os desenvolvedores, já se sentaram com a Microsoft tentando excluir essa obrigatoriedade, o que não aconteceu até o presente momento, tá? E que isso estaria sim segurando os jogos da nova geração de virem com toda a performance que os consoles da atual geração poderiam entregar. Bom, eu vou pegar aqui o meu celular para poder ler na íntegra o que o camarada esse Ian McClure falou a respeito do Xbox Series S. Olha só. Os estúdios passaram por um ciclo de desenvolvimento em que o Series S acabou sendo um peso na produção e agora que os jogos estão sendo firmemente desenvolvidos com novos consoles em mente as equipes não querem repetir esse processo ou seja, o pessoal não está querendo mais passar pelo perrengue de ter que desenvolver jogos para o Xbox Series S ficar amarrado à limitação que o Xbox Series S oferece em teoria para poder desenvolver os jogos para a atual geração. E segundo ainda um outro camarada chamado Alexander Bataglia ele também diz que muitos desenvolvedores vêm há muito tempo reclamando das limitações de memória do Xbox Series S para poder desenvolver os jogos para a nova geração, tá? Então, parece realmente que está havendo aí um movimento aí de alguns desenvolvedores querendo deixar o Xbox Series S de lado e manter o foco só nos consoles mais potentes para desenvolver os seus jogos. O que vocês acham a respeito disso? Comentem aqui embaixo para mim espero que vocês tenham curtido o vídeo se curtiu, deixa o like aí, se inscreve no canal ativa o sininho de notificação até o próximo vídeo e bye bye!